Música Começou contra o Palmeiras, infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria A gente foi para lá pelo menos para conseguir o empate, acho que a gente fez uma ótima partida Infelizmente não conseguimos concluir em gol e depois o Palmeiras foi lá e fez 1x0 Mas o importante é que a equipe suportou bem, foi um bom jogo E agora a gente dentro de casa tem que fazer o resultado, jogando bem ou mal, o importante vai ser os 3 pontos Você foi uma das boas alternativas na frente, participou de várias jogadas ali Que criaram chances perigosas para o Botafogo Você vê que o time já deu indícios de que vai ter muita força ofensiva Pode ser uma característica dessa equipe que sabe se defender bem, mas também tem muita força no ataque? Com certeza Me suportei bem ali naquele jogo Infelizmente tive uma chance para fazer o gol, acabei não concluindo da maneira que eu queria Mas a equipe está bem postada dentro de campo, o Moacir trabalha muito isso com a gente Aquelas duas linhas de 4 para defender e para jogar os homens da beirada fechando pelo meio Então a gente está treinando forte, como eu falei, jogando bem ou mal a gente tem que conseguir os 3 pontos Que o campeonato para a gente começa contra o Novo Horizontino Muito provavelmente o Francis deve estrear E ele cai também um pouco pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo e também pelo lado direito Ajuda os laterais a presença de um homem com velocidade caindo pelas beiradas? Isso pode até surgir oportunidades para vocês vindo de trás, sendo uma surpresa para o adversário? Ajuda, já conheci o Francis, um belo jogador, um jogador rápido Que no individual, na maioria das vezes, leva vantagem Então mais um jogador de subimportância para o nosso grupo Independente de quem for começar a jogar nesse jogo contra o Novo Horizontino A gente tem que estar focado, porque a gente precisa dos 3 pontos O empate aqui será um resultado péssimo para a gente O Fernando, essa história de treino noturno, é importante para ter essa adaptação? A visão noturna em si, ajuda a fazer um treino no horário do jogo para ter essa adaptação? Cara, eu acho que ajuda, tudo é válido O Mocir tem disso, como o jogo é 7h30, ele resolveu treinar hoje no horário do jogo Então é importante para todos A gente espera fazer um bom treino, já focando no jogo de sábado Que vai ser um jogo difícil O Novo Horizontino vai vir fechado, porque já venceu o primeiro jogo contra o São Bernardo Você pode ter certeza que vai vir fechado aqui para conseguir o empate Mas a gente tem que estar num dia iluminado para conseguir fazer um bom jogo e sair com a vitória A última, você já teve uma experiência de jogar aqui no período noturno Contra o Botafogo, defendendo a equipe do Tom Bense Quais são as suas recordações? Você vê que a iluminação que mudou daquele jogo para cá É uma iluminação que é boa Você lembra um pouco daquele jogo? Até porque vai ser a sua estreia aqui no Santa Cruz Vestindo a camisa do Botafogo Mas já recordando esse jogo contra o Tom Bense Um pouco das características e referências que você tirou daquele jogo Aquele jogo a gente jogou à noite Fizemos um bom jogo E infelizmente aos 40 minutos, 38, a gente levou o gol O que fez a diferença para mim ali foi a torcida Eu sempre joguei contra o Botafogo E a torcida sempre fez a diferença Aquele dia tinha, eu não sei o tanto de pessoa Mas tinha bastante gente, o estádio estava lotado Até porque o Botafogo precisava do resultado E a gente pede que a torcida compareça aqui E nos apoie o tempo todo Que a gente vai fazer um grande jogo E vai dedicar essa vitória a eles Jogar em casa, diante da torcida Primeiro jogo em casa desse Paulistão É uma responsabilidade tão grande Quanto fazer uma estreia contra o Palmeiras fora de casa? É uma responsabilidade Mas eu gosto Eu acho que a torcida do Botafogo É uma torcida que cobra muito Mas se o time estiver bem também É uma torcida que apoia Então a gente tem que saber usar isso aí Fazer um bom jogo Que a torcida vai jogar com a gente E a cobrança você acha que vai ser tão grande também Pelo bom desempenho mostrado contra o Palmeiras Eles vão querer exigir um pouquinho mais Daquilo que vocês vão mostrar? Com certeza A gente não pode jogar menos Que a gente jogou contra o Palmeiras Aquilo ali aumentou a nossa responsabilidade Mesmo a gente perdendo o jogo Então a equipe está focada A equipe está tranquila Está treinando forte Nossa equipe tem qualidade E a gente tem tudo para fazer um grande campeonato